No episódio do Edu Responde dessa semana, falaremos a respeito da gordura no fígado e do diagnóstico de diabetes tipo 2, qual é a relação entre essas duas doenças, falaremos também a respeito de uma glicemia em jejum elevada, o que fazer para poder manter esses níveis melhores e também falaremos a respeito da glicemia pós-prandial após o café da manhã, quais são os parâmetros para avaliar e assim verificar se está dentro dos níveis. 3. Super conteúdos, então aproveita e assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1 é a seguinte, Edu, a esteatose hepática é desencadeada pelo diabetes ou os hábitos alimentares também têm influência? Essa é uma pergunta muito interessante, muito inteligente, que muitas pessoas acabam tendo dúvida por causa da relação. Por quê? Porque às vezes tem o fígado gordo ou o fígado gorduroso ou a esteatose hepática, como acabamos de mencionar, e também possui o diagnóstico de diabetes tipo 2. Então é importante que vocês fiquem atentos a alguns pontos. Inicialmente, vamos conversar mais a respeito da gordura no fígado ou a esteatose hepática. Temos a esteatose hepática medicamentosa quando as pessoas acabam abusando da utilização de medicamentos hepatotóxicos, como, por exemplo, um medicamento muito famoso que é o Tilenol, que também tem como princípio ativo, que é também conhecido paracetamol. É um medicamento hepatotóxico que pode causar lesões no fígado se utilizado de forma desenfreada. Então muitas pessoas acabam utilizando várias vezes ao dia, ao longo de anos, e isso pode levar a lesões no fígado. Lembrando que é apenas um exemplo de um medicamento. Temos também a esteatose hepática alcoólica, quando o paciente acaba abusando da utilização de álcool. Então utiliza muito álcool por longos períodos, que pode desenvolver a esteatose hepática, o fígado gordo. Então a gente vê muito aquelas pessoas que são magras, porém possuem uma barriga muito avantajada, e as pernas finas, que é sinal de lesões no fígado, acúmulo de gordura visceral, que é gordura entre os órgãos. Então é um tipo de esteatose hepática alcoólica, que também pode levar a cirrose hepática, que é o não funcionamento do fígado. Ele vai perdendo a função de metabolizar todas as toxinas, fazer com que o corpo mantenha equilíbrio. É importante ficar atento. Temos também a esteatose hepática não alcoólica, que pode ter relação com hábitos alimentares ruins. O sedentarismo e assim por diante. Agora nós vamos fazer uma junção entre a gordura no fígado, o diagnóstico de diabetes e a alimentação. Então, respondendo a pergunta feita, hábitos alimentares têm relação direta com o aparecimento de gordura no fígado. Se você parar para pensar aí, muitos pacientes que têm um diagnóstico de diabetes tipo 2 têm algum grau, algum nível de gordura no fígado. Eu quero que você aproveite para comentar aqui embaixo quanto tempo de diagnóstico de diabetes você possui, e se você possui também algum nível, algum grau de gordura no fígado. E quando isso acontece, tem relação direta com a alimentação. Então, geralmente são pacientes que abusaram da utilização de carboidratos, ou seja, excesso de açúcar, excesso de alimentos industrializados. Geralmente são pessoas mais sedentárias, não praticam atividade física, estão com excesso de peso. E isso vai se relacionando com o aparecimento da gordura no fígado, junto de um diagnóstico de diabetes descontrolado. Só que se o paciente começa a se alimentar bem, diminui carboidrato, começa a praticar atividade física, consegue utilizar os medicamentos conforme o médico prescreveu na dosagem correta, perde peso corporal, ele consegue controlar a glicose, baixar a glicada e melhorar as lesões que acabam acontecendo no fígado. Por quê? Porque o fígado é um órgão que tem alta facilidade em regenerar. Mas é claro, se você acabar atacando muito o seu fígado, vai chegar uma hora que ele não consegue mais regenerar, vai entrar em um processo de cirrose e pode causar a morte. Então é muito importante que vocês tenham atenção em relação a esses pontos. Então, respondendo a pergunta, não necessariamente um diabético tipo 2 vai ter gordura no fígado ou esteatose hepática e a pessoa pode ter esteatose hepática e não necessariamente desenvolver diabetes, mas a alimentação, diabetes descontrolado, pode sim causar o aparecimento da esteatose hepática. Tá ok? E a pergunta de número 2 é a seguinte, Edu, minha glicemia de manhã em jejum está marcando 160. Tá muito alta? Sou diabética há muitos anos. E a resposta é que sim. Sua glicose em jejum está em valores elevados, o que pode estar causando o valor de hemoglobina glicada alta. Provavelmente você está aí com uma glicada acima de 8, 9. Como você não mencionou, a gente não sabe mensurar com uma exatidão maior. Porém, uma glicemia em 160 em jejum é sinal de descontrole. O ideal é manter perto de 100, 110, no máximo 120. E a sua está sendo mantida em 160. É um valor elevado. Dicas para melhorar a glicemia alta em jejum. Observar o que está comendo antes de deitar. Como está o jantar, como está se você faz algum lanche, o que você está comendo, como a sua glicemia tem ficado no restante do dia. Às vezes ela amanhece 160, mas na hora do almoço já está 200, depois do almoço 240, aí que ela começa a baixar na parte da manhã. É importante verificar como está a glicemia nos outros horários. Verificar também como está a sua hemoglobina glicada, que é um indicativo da média de glicose dos últimos três meses. É muito importante que você tenha também esses valores. E a partir daí, começar a se cuidar melhor. Melhorando a alimentação, praticando alguma atividade física na parte noturna, como a caminhada no parque de meia hora, está ótimo. Melhorando a alimentação do jantar, verificando a glicemia em outros horários. E se não conseguir baixar esses valores, procurar o atendimento médico de um endocrinologista para verificar o que pode ser mudado ou melhorado aí nesses pontos. E a pergunta de número três é a seguinte. Edu, glicose 138, duas horas após o café da manhã. É um valor bom? E a resposta é que sim. Está dentro de um valor normal, aceitável para uma pessoa que não tem diagnóstico de diabetes, por exemplo. Então, se você é diabético tipo 2 e está conseguindo manter abaixo de 142 horas após a sua refeição, no caso que você mencionou, café da manhã, está num valor legal, aceitável. E é sinal de que você está conseguindo manter uma alimentação equilibrada, aderindo bem ao tratamento. E isso vai sendo uma bola de neve positiva. Por quê? Porque você mantém a glicose sempre abaixo de 140. A média da glicemia, que é a hemoglobina glicada, vai reduzindo. E a necessidade em ter que utilizar medicamentos também vai sendo reduzida, o que é muito interessante para quem possui diagnóstico de diabetes. Então, respondendo a pergunta, glicemia até 140, duas horas após café da manhã ou duas horas após o almoço ou duas horas após o jantar, está dentro de valores ideais para diabéticos. E pessoas que não possuem também diagnóstico de diabetes, além de pré-diabéticos ou diabéticos tipo 1. São valores aceitáveis. Tá ok? E essas foram as três perguntas que eu escolhi para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal para falarmos de uma forma mais aprofundada, mais detalhada e ajudar você a melhorar o seu tratamento, pois a sua dúvida com certeza será a dúvida de outras várias pessoas, principalmente aqui no YouTube. Tá ok? Se você está assistindo até agora, assinante que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação à gordura no fígado, à glicose em jejum, glicose pós-prandial, pois assim você ajuda a espalhar o conteúdo, pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois assim o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, de valor, de qualidade e espalha para cada vez mais pessoas e o canal continua crescendo e a gente fica aqui trazendo conteúdos de valor para realmente mudar a qualidade do seu tratamento. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, aprendendo mais sobre diabetes, sobre tratamento, sobre alimentação, sobre valores de glicose e assim evoluindo a qualidade da sua vida vivendo em equilíbrio, com boa autoestima, com muita saúde e livre de complicações. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.